Pô, acordei oito da noite hoje, cara, eu vou morrer. Cara, se juntar... Sério? Caralho? Aham. Se juntar os últimos três dias, eu dormi seis horas. É, se juntar os outros... Os outros dias, eu dormi, sei lá, um dia e meio. Se juntar todos os dias aí, eu dormi pra caralho mesmo. Eu dormi pra caralho, eu tô dormindo pra caralho. Eu vou virar hoje, vou à praia, eu vou ver de... Colocar um rumo na minha vida. Ai, vou à praia, é muito carioca mesmo, né? Vou à praia. Eu tô em Santos. Puta que pariu. Tá em Santos e vai à praia? Ah, essa praia é ruim, mas vou. O quê? Não, não, peraí, eu moro em São Paulo, eu tô ligado o que é essa praia. Não, essa praia não é ruim, não. Essa praia é... Mas, na moral, eu pego o esgoto aqui, eu vou tomar banho melhor que essa praia, na moral. Muito obrigada, muito obrigada. Sério, mano, sério, eu não tô a canaria. Porra, mas ela mora em Botafogo. A praia de Botafogo é muito diferente não, vagabundo. Não, a praia de Botafogo é igual. Porra, lixão, mano. Galera, eu vou chegar até mais perto. Eu não vou na praia de Santos, a gente costuma ir pra praia um pouquinho mais desertinha. Não, mas o Guarujá não é só fumar. Onde dá pra fumar uma maconha? Não. Nossa, não. Ah, é do lado. É do lado. Ó, 3K, galera. Isso é pra ver se eu fico aqui, galera. É, porra. Não, porra, ali no... Vai dizer que tu nunca foi na Praia da Macumba fumar uma maconha. Eu nunca fumo. Vai dizer que tu nunca foi ali na Joatinga. Para de caô, porra. Ô, Igor, nem precisa. É só ir no coqueirão, cara. Ô, isso. Mano, olha os caras falando aqui, eu tô muito boiando aqui, na moral. Tu precisa nem se esconder pra fumar maconha no Rio. Ué, não precisa mesmo não, precisa mesmo não. Pô, no coqueirão. Tu vai lá, quando passa a polícia, o nego começa a subiar, cara. Pelo amor de Deus. Vocês estão sabendo demais, hein, mano. Vocês vão trabalhar no FBI, na moral. Tá de bobeira. No FBI, velho. No FBI. É. É que você é muito novinho, o Cauê. Falou a velha. É, falou a velha, né. Puta vida. Ô, Xerri, ô, Xerri. Você já põe na marcha da maconha, já? Não, nunca foi. Eu não sou, eu não sou isso. Ah, Xerri, para. Eu não sou isso. Tá ligado? Uma doença. E aquele... Essa cara de safara e vende-mear aqui na praia. E aquele dia lá, e aquele dia lá? Humanas, eu sou de Humanas. Oi? E aquele dia lá. Porra. Que piada verda, cara. Pô, eu tava vendo uma reportagem ontem, mano. A gente joga aí, irmão. A galera no centro do Rio. É foda, né? É foda. Não, vagabundo aqui é... Como que vocês conseguem morar numa cidade assim? Não, cara. Pois é, pois é, Drizze. É na região do Igor, galera. Ô, Drizze, é... O pior que o bagulho é sinistro mesmo, mané. Quando, por exemplo, vem uns amigos... Outro dia vem uns amigos meus aqui da Zona Sua, aqui em casa. Os moleques vieram de metrô. Cara, os moleques, eles distoam completamente, tá ligado? Tá todo mundo vendo que aquele moleque ali tá de bobeirão. Porque, assim, se você andar comigo na rua, tu vai ver que eu ando olhando a porra toda, mané. Eu não ando de bobeira de jeito nenhum. Não, não tô falando... Eu sei. Como que vocês conseguem viver assim, mano? Pois é, não sei, cara. É uma merda. Não é normal isso, não. Não, é uma merda. É uma merda. Mas fazer o quê, irmão? É assim. É nem só isso, cara. No centro, você não precisa... Nem olhando, tipo, olhando esperto, no centro você é assaltado. Quem trabalha no centro é assaltado. A minha mãe é muito esperta. A minha mãe já foi assaltada mais de 15 vezes, cara. No centro é sinistro pra caralho. Tipo assim, ela sai de hoje e fala, ah, hoje eu vou ser assaltado, tá ligado? Não, não é assim, mas... Caralho. Mas é foda, cara. Não sei, eu tenho alguns lugares, tipo, Cinelândia, você vai pegar... E pra você isso já é normal, tipo, ah, hoje eu vou ser assaltado. Ah, então... Ah, né? Cadê? Manda vir. Não, não, assim, faz muito tempo que eu não sou... Tipo, eu fui assaltado quando eu era molequinho. Já ia ter, sei lá, 12 anos. Eu nunca fui, graças a Deus. Mas... Mas eu não ando de bobeira, não. Mas o que eu tô dizendo é que, por exemplo, é um moleque que vem de metrô. Caralho, o moleque... De longe eu vendo os cracudos olhando pra ele. De longe o moleque já manjando aí. Qual é desse maluco aí? É um moleque todo arrumadinho, viajando, mexendo no iPhone 6S dele, tá ligado? É, é foda mesmo. Então, assim, eu tenho um moleque... Tu mora... Bom, não vou te perguntar onde tu mora, senão tu vai acabar respondendo, não vai ficar gravado. Pode falar, pode falar. Bom, é... Um moleque... Eu trabalhava ali em Botafogo, do lado do Santo Inácio, na cultura inglesa. Porra, o moleque foi roubado três vezes no mesmo semestre na dona Mariana. Aham. Tá ligado? Então, mas o que? Então, tá ligado. O moleque anda de boca aberta total, mané. Então... Não, mas o Igor, a galera... Assim, eu era de um colégio meio riquinho do Rio. Eu era do PH, você sabe? Isso aí. E galera no PH, assim, chega de motorista, de BMW. E assim, anda na rua como se estivesse andando em Paris. É, viajando. Não dá pra, infelizmente. Sai do colégio, tipo, com a Jansport dele, com o celular na mão, indo pro shopping, sabe? Com o que dele? É, com a Jans. É, com a Jansport, tá ligado? Jansport, hein? Eu saio com o que? Eu saio com o chinelo? Eu falei, falei... Não, mas veja bem... Eu saio com a mochila do Rainbow Six. Não, mas veja bem, não é... Eu falei esse de propósito. Mas veja bem, não é a culpa do cara ser assaltado, andar com a boca aberta e ser assaltado. É que, porra... É que, assim, infelizmente, não pode... Você não pode se dar esse luxo no Rio de Janeiro de andar assim e viajando. Não pode aqui, infelizmente. Eu, quando eu ia pro colégio, eu colocava o meu celular... Dentro da calça, né? E colocava um celular velho dentro da minha mochila. É. Caraca. Aí, se fosse ele pegar a minha mochila, eu levo o celular velho, sabe? Meu celular bom tá no meu corpo. É o mesmo que vocês têm que fazer toda essa preocupação? É, mano, tipo... Aqui, eu não vou... Eu não vou falar, tipo, que você nunca vai ser assaltado, porque sempre vai ter um louco querendo alguma coisa, tipo... Vai lá, cheira e quer arrumar alguma coisa, mas... Não é que a gente tinha que fazer isso. Não é ter que fazer, mas, sabe? É preocupação, né? Você é melhor... Melhor fazer isso do que acontecer alguma coisa, né? Nossa, é pesado isso daí, é pesado. Mano, eu já não quero mais evento no Rio, não, mano. Quer ser... Não, na moral... Não, mas os lugares que rolam eventos, essas paradas aí, é completamente diferente. Eu tô... Porra, agora se você vier dar um rolezão aqui, por exemplo, no... No Rocha, no... Vem dar um rolezão aqui no Caxambi, Maria da Graça... Não pode andar de bobeira, não, mané. Mas, ô, Tris, cara, se eu andar com você, tá suave, então? Se eu andar comigo, tá... Suave, é. Bom, é. Comigo que tá tranquilo. Tá suave, porque ele vai ver todos os pivetinhos olhando, que tá olhando, vai te alertar. Não, não vou nem alertar, eu vou sair apertando a mão de todo mundo mesmo. Ele vai falar... É, eu vou sair assim, é. É, eu vou sair assim, é. É, eu vou sair assim, é. Na moral, mano, o esquema, então, é andar com uma K47 no bolso, é isso? K47 no bolso? Pô, eu vou ver se eu for. Pô, mano, na moral, eu não ia conseguir viver assim, não, velho. Nossa Senhora. Com uma K47 no bolso é foda. É, não ia conseguir viver com uma K47 no bolso, não, mano. É foda, não tem um mito com ela, velho, deve ser muito foda, na moral. É. Uma K47? No bolso? No bolso ainda, é bem pequena pra colocar no bolso. Nossa, na moral, esse vídeo vai ser, tipo assim, conversando sobre o rio, tá ligado? É tipo, vem você conhecer o rio. Você não sabe o tamanho do meu bolso, eu achei. Eu não quero, eu recuso, obrigada. E olha lá. Eita, porra, assim mesmo, né, cara? Foi mal. Nossa, seu bosta, foi mal. Tô delicada, seu bosta. Foi mal o seu lixo, tenta a próxima, babaca. Porra, eu acho de noite mó merda. Nossa, já achei, velho. Na moral, eu acho fácil de noite mó merda. É na garagem, né? Mas é melhor pra mirar, acredita? É? Sério mesmo, é melhor pra mirar. Na moral, valeu aí, galera, achei já. Sou o cara, né, velho? Quem achou fui eu, na real. Na real fui eu? Só porque você é do rio, você acha que é fácil? Só porque você é assaltado todo dia e você acha que é melhor do que eu, alguém? É, mano, eu não tô entendendo essas pessoas que moram no rio, velho. Elas acham que é melhor que nós, mano. Caralho, de break pra caralho aqui, mano. Aí, olha aí, olha aí. Galera do Rio tem maioria aqui, vamos manter a... Não, mas pensando bem, você vendo o tipo de jogo, ela deve estar mais acostumada que isso aqui mesmo, o Cauê. Ela tem uma K no bolso, ela pode parar, né, mano? Certeza. Caralho, vai tomar um marteladão aí, hein, Cauê. Não, 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 não. Olha isso, mano. Não, mano. Os caras não roubam de martelo, não. Eita, caralho. Você consegue cortar aí, Igor? Tá com choque? Pera aí, eu vou tocar um carro aí. Não, não, não tá, não. Não, vou plantar, vou explodir, hein. Não, sai daí, Cauê, sai daí, Cauê. Vai, esconde um cantinho, vai. Pode ir, pode ir, Igor. Não, 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 não. Tem um... tem um multi ali. Vai salvar com o Tete. Aí, agora vai. Você jogou muito, na moral. Melhor time. É na porta aí, na direita, Cauê. Sai, Cauê, da frente, caralho. Aí. Perdoa. É, agora tá na esquerda, tá na esquerda, Cauê. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ah, nossa, eu odeio isso, velho. Fica a sensação que eu vou assim. Faz silêncio, faz silêncio, faz silêncio. Caralho, mano. Eu não entendi, eu não entendi. Filho? Ah, viado. Fechou tudo aqui, né? Ô, Drizzy. Chega, meu amor. 2 e 2, alguém tá pensando na gente. Oi? 2 e 2, alguém tá pensando na gente. Não, não entendeu, mano? Caraca, mano. Ah. Fudeu, mano. Ficou pro Igor, velho. Ficou mesmo. O Igor não sabe nem andar, ó. Ó, dando cagado na parede. Quebra aí, saca. Quebra aí essas coisinhas no chão, senão você vai tomar choque. Igor, ando agachado, pelo amor de Deus. Nossa, meu Deus do céu. Nossa, ele avisou onde ele tava agora. Dá a volta, vai pela porta da garagem lá mesmo. Eu vou fazer isso. Não, esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda. Aí não tem saída. Na real, não ficou, não. Deixa eu falar pra ele. Deixa eu... Tá, então vamos levar pra garagem. Pega a direita agora. Abaixa, Igor. Dá gacha, Igor. Sai atrás não. Não, ele tava aparecendo no mapa. Tem gente que tá à direita aí na dança forte, hein, gente. Ah, aí dentro. E tem na esquerda também. Não entra mirando aí, não. Meu Deus, tá fazendo com isso. Não, não apareceu, apareceu. Eu vi, eu vi. Não, ele já tá mirando. Nem adianta. Não, volta, volta. Você vai tomar tiro aí, velho. Ah, o cara já tá mirando só aí, velho. Você vai tomar um tiro da hora aí. Vaza daí. Pegou um ruxão em você. Matou pelo... Não é, velho. O cara só tá mirando nisso, velho. Qualquer lugar que você aparecer, ele vai me tragar. Não, pois é. Mas assim, sozinho, perdi, pô. Não, mano. Vocês fizeram besteira. Vocês estavam todos muito juntos ali. Não, eu levei um. Vocês que são ruins. Eu levei um. O bom é, tipo, ir Taster e Termite junto. E o resto fica, tipo, meio que disperso. Onde que é melhor aqui? Eu curto muito bar. Nossa, bar é bom, né? Dá pra tomar... Caralho, o praça é nosso. A gente já sabe aonde, né, coca. É porque eu curto pra caramba a coca. E o Guaraná. É que você não pode beber ainda, né? Não acredito que ela tá me zoando com um ano a mais. Não, não tô entendendo isso, essa zoeira. Mas eu posso? Ah, beleza. Nossa, desculpa. Um ano a mais, né? É, um ano a mais velho? Você é de quê? 98? Aham. Você é de quê? 97? Uh, você pôde bater baixo aqui, velho. Você viu? Caraca, hein. Você tem votos, vai morrer primeiro, você tá ligado. Você tem quantos anos, Rizio? 22? 22. E você, Igor? 30. 40. 30? Até o cu que você tem 30? Até o 30, pô. Você tem 30 só de carreira, mano. E olha lá. Ah, que vai ser, galera. Só de YouTube ele tem 30, né? É. Tua mãe é minha. É mesmo? Tua amiga? Entra aí, Cauê. Entra aí aonde? Aqui. No seu coração? Oh. Entra, Cauê, rápido. Tá entrando no seu coração, oh. Ah, um viado. Grossa. Vai morrer também. Ah, então vem que vai ficar eu e o Igor aqui, velho. O Draze, Draze? Tô fora. Porra. É, eu não tô tentando pular. Ó, tô entrando, tô entrando. Ó, escudo, velho. Tô entrando por onde, meu amor? Aqui dentro. Aqui, ó. Ah, mano. Não quero isso. Morrer por escudo é tão humilhação. Caralho. Caralho, Igor. Que porra foi essa, cuzão? Sou bandido. Mas eu morri. O Terminal te matou por dentro da parede. Tem gente lá, tem dois lá. Passou, passou um, passou um, passou um, xerri. Já entrou, tá dentro? Tá pegando, xerri. Ah, velho. Cuidado, joelho. Ah, já errei. Nossa. Aê, aê, aê. Tá aí, tá aí, tá aí. Não, vou ter que entrar. Não, assim, atrás, pelo amor de Deus. Três do bar, atrás do bar. Não tá dentro, não. Ah, não? Ah, só fiquei cego. Ah, eu derrubei ele. Ah, empate, empate. Ah, empatou. Boa. Caraca, eu nunca tive empate. Não, eu escutei, só que eu tentei pular o bagulho e não pula. Tentei pular o... Mas o empate, gente, é uma menos, ou seja, como eu posso explicar isso? Melhor de cinco agora. É. A gente tem que sobreviver, essa é moral? Não, agora é como se fosse casual, quem fizer três ganha. É. Em vez de ganhar quatro, eu tenho que entrar. Caralho, eu matei, foi três no C4, viado. Eu vi. Cara, o melhor jogador do time. Quem? Você? Não quer te perguntar alguma coisa, filha da pô. Peraí, 3K, espera aí você acordar aqui que você vai tomar um xilinho gostosinho nessa bunda aí. E olha lá. Coitado, Cauê. Coitado, Cauê. Tava sendo todo fofinho, elogiando. Nossa, viu, né, mano? Fofinho é o caralho, rapaz. Não, é isso que o babaca ganha aqui mesmo. Nossa. É isso que quem mora no Rio ganha, né, mano? É na garagem, né? É, na garagem. Estouraram o meu. Vagabunda é foda, fala mesmo. Vagabunda é foda. Alguém foi de Thatcher? Peraí, tem um delay, tá ligado? Vagabunda é foda. É, é. Não, ela ficou processando. Ela ficou processando. Vagabunda é foda, vagabunda é foda, vagabunda é foda, vagabunda é foda. Vagabunda é foda. Ela começou a risar. Ah, vai ter... Ah, tem um cara em cima. Dois em cima. Tem dois em cima. Peraí, peraí, peraí. Vamos por onde? Só pra eu saber. Comunicação é tudo. Deixa eu ver aqui o carrinho. Porra, quebraram, meu. É, pode colocar lá o Igor. Tô aí, tô chegando. Tô chegante. É, só que não vai todo mundo pelo mesmo lugar, não. Fica a dica. Eu vou dar a volta. Deixa que eu fico aqui com o Cauê. Cauê, mas não entra arrombado. Vou estourar, hein. Você confia em mim? Eu confio. Confio. Estourei, hein. Vai, estoura, estoura. Fica na minha frente. Fica parado aí mesmo, Cauê. Ah, não. Os caras estão de... Fica parado, Cauê. Mexe não, senão eu vou acertar o tiro em você, mano. Tava na escada. Nossa. Poder easy. Posso entrar? Vai. Vou entrar, vou entrar, vou entrar. Não atira, não atira. Ele tá na esquerda, Cauê. Ah, usa a flash. Usa o especial, Cauê. Usa a flash. Não, mas aqui não pega, não. Ó, o cara vai explodir. O cara vai explodir. Ó, lixo. Ele jogou alguma coisa aí. Sai, 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 Cauê. Corre pra cá, corre, pra cá. Sai, sai, Cauê. Calma, calma. Ah, não tinha como. Se eu virasse, ele me atirava. Quem tá de carrinho? Eu. Posso espotar ele? Caralho, cara! Filho da puta, mentiroso. Me tira embalar nele. Caralho. Não marca. Mas eu matei ele, não matei? Não, não, não. Não? Não matou bastante, mas não matou, não. Porra. Fudeu. Porra, morriam pra escada. Vai se fuder. Vai, aparece, filha da puta. Eu duvido ele aparecer, porque tá ganhando. Tô? Não. Calma, ele tá aí. Vai tomar no seu cu, velho. Porque você não ficou vivo, filha da puta. É. É. Boa, Drizzy. Boa, Drizzy. Boa, Drizzy. Eu tô com muito miado, tô com 17 de vida, mano. Eu acho que é melhor você ir dar uma volta, mano. Na moral, o cara já sabe que você tá aí. Defenda o quadro de proteger o container. Tá à esquerda. Tá à esquerda. Tá à esquerda? Ah, eu atirei primeiro. Que mentira, velho. Mas você não acertou. Saiu um pouquinho pro lado. Saiu um pouquinho mais pro lado. Eu tava com 17 de vida. Jogou muito, Drizzy. Obrigado, Chirri. Agora vamos casar pra eu pegar o passaporte. Tereceiro de merda. Nossa. Caraca. Vamos bar de novo? Vamos onde? Coloca a garagem. Ó, mas a garagem, gente. Tem que fechar, literalmente, a garagem. Poxa, errei. Não, não é pra fechar o bar, não, né? É pra fechar a garagem. Vou botar uma biblioteca, que eu quero. Ninguém manda em mim. É um viadão mesmo, né? Você vai nascer sozinho, lá, abandonado, triste. É sério? É sério que eu nasço ali? É, eu protegi teu próprio bar, o Hazard, lá. Caralho, aí. Vem aqui, ô babaca. Eu sou pirata, velho. Você sabe fechar o bar ou o Drizzy? Pressiona. É só mandar a galera ir embora. Não, não precisa colocar o mute aqui, não, Igor. Coloca aqui, olha. Mano, espero os caras jogarem o Thatcher pra colocar os bagulhos na garagem, lá, na porta da garagem. Caralho. Vou esperar o Thatcher pra colocar o mute ali. Ah, tá a mira, a mira. Olha a mira! Fui avistado. Eu fui avistado também. Pô, nossa, isso é muito ruim. Nossa, minha mira foi ser linda agora. Galera, pega o coletinho da paz aí, coletinho da paz, ajuda. Falam que eu venho no melhor coletinho do Brasil, mano. Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Eu já usei tudo, meu. Não, é fechar a porta. Ah, tá. Vocês já usaram tudo de balística? Tá caroína na garagem, né? Puta, eu vou morrer. Falou, galera! Cluster caiu na minha cara, não tinha pra onde correr, mano. Quem quebra aqui em cima? É, me peça dos caras, né? Eles vão colocar cluster no teto. Sai de dentro da garagem, mano. O cluster tá aí no bar, aí em cima. Tá aí, Cauê, aí, Cauê não, o Igor tá aí mesmo. Não avança não, só fica mirando aí que ele vai aparecer. Prefecina isso, por favor. Seja que eu não fosse matar, viado. Esse tá fechado atrás de você, Cauê. Fecha sua porta lá, senão eu quero ir vendo as tuas costas aí. Boa. Ai, meu Deus. Entrou um carrinho na garagem, gente. Vai te pegar por trás aí, ô Igor. Olha lá o carrinho na esquerda. Aí, ó. No cantinho, lá na esquerda. Aí, ó. Aí. Ó, estourou na porta da garagem. Tá estourou na porta da garagem. Ah, não. É o teto, mano. Caralho, fudeu. Eu morri. Estouraram no teto no bar. Tem um dentro do bar. Gente, fala abaixo, velho. Tá pegando, Cauê. Você tem que entrar lá, mano. Ah, caralho. Pronto, CG. Perdemos. Ficou pra galera. Foi culpa minha. Não. Não foi culpa de ninguém. Foi culpa nossa. Não, na moral. Não, foi culpa do Cauê mesmo. Eu vou me cortar no banheiro. Foda-se.